Você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa ruim? Olha aí a reflexão pra você pensar. Pense aí, hein? E a primeira resposta talvez vai ser Claro que eu sou uma pessoa boa, Glei. Claro que eu sou uma pessoa boa? Como assim? Não tem nem dúvidas. Pois é, esse é o problema, né? Porque às vezes a gente já vem logo com essa carcaça Eu sou uma pessoa boa? E a gente se fecha. Se fecha pro erro, se fecha pra dificuldade Se fecha pro mal que podemos fazer pro outro A gente fica tão agarrado nessa ideia de que somos pessoas boas E a gente esquece que somos seres humanos E humanos caem Humanos fracassam Humanos passam por dificuldades Por outro lado, dizer também Não, eu sou uma pessoa ruim Eu sou uma pessoa ruim Sempre tem alguém que fala isso, né? Que bate no peito Eu sou ruim Eu sou ruim Também se fechar pra sua negatividade Dizer que você é ruim a todo custo Você se fecha também pras outras possibilidades De você externar suas qualidades De você ser leve De você ter uma vida tranquila Então nem um nem outro Escolha ser você Quando te perguntarem Ah, você é uma pessoa boa? Eu sou eu A resposta que eu dou é Eu sou eu Logo, eu sou Ser humano Ser humano peca Erra Cai Levanta Acerta É bonificado É penalizado Ser humano tá sujeito a tudo Não dá pra simplesmente você ficar ofendido Quando alguém falar que você Teve uma atitude ruim E você não se abrir E você não ver Que, poxa, será que Eu não tive uma atitude ruim mesmo? Será que a pessoa tá certa? E aí não Você se fecha Não, mas eu sou uma pessoa boa Eu nunca faria isso Sim, mas saia desse rótulo de pessoa boa Se veja como um ser errante Eu sou uma pessoa boa Cumpro com os meus deveres Estou em dia com os meus direitos Mas Eu sou um ser humano E eu posso errar Mas as pessoas que a gente vê aí Não, elas ficam agarradas naquela ideia Eu sou uma pessoa boa Eu sou uma pessoa boa Eu nunca faria isso Nossa, o que você tá pensando de mim? Nossa Ai, meu caráter Ele leva pro pessoal E não é pessoal, gente Atitudes são transitórias Você pode ter uma atitude ótima hoje E amanhã você pode não ter E tá tudo bem Então não se agarre a rótulos Também não se agarre ao rótulo De que você é uma pessoa ruim Ai, porque eu sou ruim mesmo Não, você não é Você é um ser humano Às vezes bom Às vezes ruim Dependendo das circunstâncias Dependendo da sua formação Do seu caráter Mas não é um status fixo Ah, eu sou e pronto Não é Não é assim Então, ó Para que esse negócio 2024 tá aí Não se prenda a rótulos Não se prenda a rótulos Porque rótulos são prisões Prisões porque às vezes A pessoa quer jogar uma isca pra você A pessoa quer te elogiar Quer te fisgar Ai, você é tão boa Você é tão maravilhosa Você é tão incrível Tá te fisgando pelo elogio Ai, você se posiciona De uma maneira firme A pessoa vai falar Nossa, mas que estranha Que grossa Ai, nossa Eu não esperava isso de você Ué, meu amor Como você não esperava isso de mim Eu sou um ser humano Ora eu quero Ora eu não quero Ora eu não desejo fazer Ora eu faço Ora eu tenho um determinado sonho Ora eu mudo Eu sou um ser humano Como assim você vai criar Uma expectativa sobre mim Quer dizer então Que você vai ficar elogiando Elogiando, elogiando E ai quando a pessoa Não faz o que você quer A pessoa não é aquilo Que você almejava Que você queria enquadrar Você queria botar ela Num cercadinho Do elogio Gente, sai dessa prisão O elogio e a crítica São prisões Você precisa acordar Entender que você Não pode ficar preso No que pensam de você Ainda que pensam Coisas boas de você Que falem bem de você A mesma pessoa Que tá falando bem de você Um dia pode falar mal de você Um dia pode te decepcionar Porque você vai Contrariar as expectativas dela E ai você vai ficar preso Nossa, mas falava que eu era maravilhosa Agora eu não sou mais O que eu sou então? Você vai ficar assim A mercê do que as pessoas dizem A mercê da opinião alheia Não, 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 não Parou Parou com esse negócio Chega Eu sou eu E eu quero ser cada dia mais Eu mesma E é maravilhoso ser eu É maravilhoso assumir As minhas dificuldades Assumir também as minhas vitórias Assumir que eu sou quem sou Não importa o que Eu sou quem sou E não importa o que Você é o que é E não importa o que Entendeu? Você é maravilhosa E não importa Não importa a condição Errou, levanta Infringiu um direito de alguém Machucou alguém Magoou Vai lá Pede desculpa Se redima Mas não fique presa no rótulo Porque eu magoei uma pessoa um dia Então eu sou ruim Não Você magoou uma pessoa um dia E amanhã você pode escolher Fazer o bem Para outra pessoa Ou para a mesma pessoa Que você magoou Porque as atitudes São transitórias Não se cobre Não fique sentada Sentada e sentada No banquinho dos réus Ai, porque eu sou réu Porque eu sou culpada Porque eu errei Todo mundo erra Sendo que a culpa O algóis está aqui Na sua mente Você é o seu próprio algóis Pare de ser o seu próprio algóis Em 2024 Vamos criar Essa aliança Segura aqui minha mão Mãos dadas Não vou ser Minha própria algóis Eu sou A minha própria pessoa Com a minha integridade Com as minhas qualidades Com as minhas limitações Eu sou eu Eu sou eu Nem boa, nem ruim Eu sou eu Olha que corrente maravilhosa Ninguém solta a mão de ninguém Eu sou eu Você é você Eu sou eu Se rolar aqui uma afinidade Nós podemos ser amigas Se não rolar Cada um vai Para o seu lado Não precisa falar mal Não precisa esculachar Não precisa magoar É entender que Ok, a vibe não bateu E não significa Que aquela pessoa é ruim Que aquela pessoa É ruim Porque a vibe não bateu Não Pelo contrário Cada um vai seguir seu rumo E também não quer dizer Que a vibe bateu Que aquela pessoa maravilhosa Meu Deus Ela é incrível Ela nunca vai me magoar Ela é incrível Uma pessoa perfeita Também não São dois abismos Essa pessoa incrível Que você acha que também é incrível Porque ela é incrível Todo mundo é incrível Ela um dia pode se magoar também Ela pode dizer Não, não quero fazer Não vou fazer Não quero fazer Não posso Não desejo Ah, você Ah, vamos lá comigo Não, não vou Vou pra cá Sabe? Então assim, ó Ser humano, gente Leveza 2024 é leveza E ninguém solta a mão de ninguém Eu não sou E não serei A minha própria algoz Falei com você Eu não sou E não serei O meu próprio algoz E ninguém solta a mão de ninguém Ninguém solta a mão de ninguém E aí a gente começa o ano Com essa corrente maravilhosa Porque Chega, né? Chega Agora é Ai, só alegria Coisas boas Incríveis E se você quer saber mais técnicas Para se tornar sua melhor versão em 2024 Ter o glow up Sustentável no curto e longo prazo Entre para a glow class E desperte o seu poder pessoal Porque sim, poderosa Você é poderosa E precisa acordar pra essa verdade E ver Se enxergar como poderosa Centelha divina Continuidade do altíssimo Criatura bendita Então, estrela Glow class te espera Ai, vai ser incrível Traçar Uma trajetória do seu lado Sustentável no curto e no longo prazo Porque não dá pra gente só se cobrar Eu quero ser minha melhor versão Ai, blá, blá, blá Mas como? Como? Lá na glow class eu te ensino Eu te ensino a você elevar o seu espírito Elevar o seu mental Elevar também a sua condição física Elevar a sua energia Pra você atrair tudo que você quiser Porque sim, você é poderosa Você é incrível As informações estão aqui embaixo Vai ser um grande prazer te acompanhar Estou te esperando lá Um beijo, minha estrela Tchau, minha estrela E aí Tchau, tchau.